Olá, meu nome é Naila Canevasi, sou professora de Biologia e a gente vai dar prosseguimento ao estudo daquela parte da Biologia que a gente chama de Metabolismo Energético. Então são uma série de reações químicas que vão acontecer na célula com o intuito de liberar energia ou absorver energia, então depende. Então assim, a gente começou no outro vídeo estudando aquelas reações que a gente chama de exergônicas, que são reações que liberam energia. Então a gente comentou, estudou lá a fermentação e a respiração, que são os dois processos que a célula utiliza para poder produzir ATP, que é a molécula que a célula usa quando ela vai realizar as atividades. Então a gente conversou lá um pouco, a célula precisa fazer qualquer coisa que necessita de energia, ela quebra a molécula de ATP para conseguir essa energia. Só que antes de tudo, ela teve que quebrar a molécula de glicose, que é um carboidrato, que é a principal molécula que fornece energia para a célula. Daí ela foi lá e quebrou a glicose e com a energia liberada, a partir dessa quebra, ela conseguiu produzir os ATPs. Daí a gente falou que a fermentação libera energia suficiente para produzir dois ATPs e a respiração dá para produzir mais de 30. Então essas seriam as reações exergônicas, são reações que liberam energia. Aí agora a gente vai falar sobre o contrário disso, que é a fotossíntese. É uma reação que a gente diz que é endergônica, porque ela absorve energia. E aí vamos começar dando uma olhadinha aqui. Então, dentro de metabolismo energético, a gente sabe que tem umas reações que são importantes para liberar energia. Então, como eu falei aqui para vocês, fermentação e respiração. Só que quando a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que ambas necessitam da molécula de glicose. A fermentação, como é um processo anaeróbio, não tem oxigênio, como você vê aqui. Eu não tenho gás ou oxigênio, é só molécula de glicose como reagente. A respiração tem a molécula de oxigênio também aqui como reagente. E aí os produtos são diferentes. Aqui eu coloquei como exemplo a fermentação alcoólica. Então a gente vê aqui a formação do etanol, o álcool etílico. E aqui eu coloquei a respiração. Então são processos que liberam energia. E aí a célula usa essa energia liberada para produzir ATP. Só que aqui a gente percebe que toda vez que a célula fermenta ou respira, ela precisa de glicose. E a glicose é então um alimento orgânico. E aí é que entra a fotossíntese, porque a fotossíntese é o método que a célula tem para conseguir este alimento orgânico. Então a gente percebe aqui que toda célula precisa fermentar ou respirar para liberar energia, só que para fazer isso ela precisa de glicose, que é a matéria orgânica. E a gente tem principalmente duas formas de produzir essa matéria orgânica, ou por meio da fotossíntese ou por meio da quimiosíntese. A fotossíntese é o processo predominante da natureza. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre a quimiosíntese também. A ideia é que esses são os dois processos que permitem a formação dessa matéria orgânica, dessa glicose, que é o alimento, que vai ser usado depois para gerar energia. Então só fazendo uma observação aqui, é importante a gente perceber que tem aqueles seres vivos que são chamados de heterótrofos e tem aqueles que são chamados de autótrofos. Quando eu falo que um ser é autótrofo, eu estou dizendo que ele consegue produzir o seu próprio alimento, a sua própria matéria orgânica. E ele faz isso utilizando substâncias inorgânicas simples que estão no meio. Quando você olha aqui para o termo, trofos, está relacionado a alimento, a comida. Então autótrofo, o ser consegue se autoalimentar, porque ele produz o seu próprio alimento orgânico. Então a gente tem as plantas, a gente tem as algas e as cianobactérias como principais representantes aqui de organismos fotossintéticos. Só que tem algumas bactérias que conseguem fazer quimiosíntese, além de umas bactérias que fazem fotossíntese também. Já os seres heterótrofos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então está aqui, hétero, diferente, trofos, alimentação. Então a fonte de alimentação não é ele próprio, é algo diferente. E aí ele obtém essa matéria orgânica pronta no meio. Então a questão, na verdade, aqui é você perceber que toda célula, todo ser vivo, não tem exceção, precisa de energia, precisa de ATP. E para essa célula conseguir produzir esse ATP, ela precisa ou respirar ou fermentar. Para ela respirar ou fermentar, ela precisa de glicose. E a natureza só tem duas formas de produzir glicose, ou fotossíntese ou quimiosíntese. Se o organismo é autótrofo, fechou, ele consegue produzir a própria glicose. Agora, se ele for heterótrofo, daí ele precisa conseguir a glicose que foi produzida por alguém. Por isso que a fotossíntese é tão importante, por isso que a gente estuda a fotossíntese, porque é a forma que o planeta, que os seres vivos do planeta têm de produzir glicose, que é o principal alimento orgânico da célula. Daí a gente continua aqui. Então vamos lá. Fotossíntese, né? Então a maioria dos autótrofos faz fotossíntese. Uma minoriazinha vai fazer a quimiosíntese. Então a fotossíntese é o processo que permite a produção de alimento orgânico, que é a glicose. Quando o organismo é eucarionte, então aqui um parênteses, o organismo eucarionte é aquele que tem células com núcleo bem definido e organizado. Então quando ele é o eucarionte, além de ter núcleo, ele tem organelas membranosas. Daí a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Agora, quando esse ser vivo é procarionte, como as bactérias ou cianobactérias, daí o ser procarionte, ele não tem núcleo, não tem organela membranosa e aí então ele não faz a fotossíntese no cloroplasto. Só que ele tem todos os pigmentos, todas as enzimas necessárias e aí ele faz fotossíntese mesmo assim. Então é importante a gente olhar para a equação da fotossíntese. Então você tem a produção de alimento orgânico, glicose, carboidrato, a partir de substâncias simples do meio, gás carbônico e água. Esse processo libera gás, oxigênio. Então para isso acontecer, são necessárias as clorofilas, que são os pigmentos verdes que vão absorver a energia luminosa. É necessário luz, que é quem fornece energia, e uma série de enzimas. Se você for prestar atenção no balanceamento, você vê que a molécula de glicose tem seis carbonos, então por isso que são seis moléculas de gás carbônico aqui. Você vê que ela tem 12 hidrogênios, por isso que são seis moléculas de água, para ter os 12. E aí quando você olha aqui, você tem 12 oxigênios aqui, tem seis oxigênios aqui, a soma, 12 com 6 dá 18. Do lado de cá tem que ter 18 também. Aqui você já tem seis, para 18 faltam 12. Então por isso que são seis moléculas de oxigênio. Então está aqui balanceado. E se você já estudou respiração, provavelmente sim, você se lembra que a respiração é glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Tipo, é igualzinho. Então uma reação é o inverso da outra. Às vezes tem alguns textos, algumas questões que vão falar assim, a fotossíntese é a respiração que acontece nas plantas. Não podia estar mais errado. Porque são processos completamente inversos. É ao contrário. A respiração quebra a molécula de glicose. Enquanto a fotossíntese fabrica a molécula de glicose. Então se você visualizar comigo, na respiração é glicose mais oxigênio, formando gás carbônico mais água. A fotossíntese é o oposto. É gás carbônico mais água, formando glicose e oxigênio. Então são processos inversos. Do mesmo jeito como a gente tinha comentado lá no comecinho. A respiração é um processo que libera energia. E aí até usa essa energia para fazer ATP. A fotossíntese é um processo que absorve energia. Absorve energia luminosa. E aí transfere essa energia da luz para a molécula de glicose. Então são processos opostos. Então assim, essa é a equação mais comum que a gente está mais acostumado a ver para a fotossíntese. Só que se você perceber, tudo aqui é múltiplo de 6. Então você pode dividir tudo por 6 e fazer uma outra equação simplificada. Ao invés de 6 moléculas aqui, uma molécula só. Ao invés de 6 aqui, uma molécula só. Ao invés de 6 moléculas, uma molécula só. Você já pegou a ideia. Só que você fala, Naila, aqui tem uma molécula só. Como é que eu faço? É uma molécula só, só que todos os átomos aqui são múltiplos de 6. Então você pode representar com um carbono só, um oxigênio só. E aqui, 12 dividido por 6 dá 2. E aí você lembra lá, nossa, a glicose é um carboidrato. Olha lá, carboidrato, hidrato de carbono. Então é um carbono hidratado, é um carbono com água. Daí se olha para cá, ó, carbono com água. E aí você vê direitinho. E se lembra que isso aqui, ó, CH2O, é a fórmula mínima dos carboidratos. Então isso aqui é uma outra forma de eu representar o processo da fotossíntese. Porque isso aqui representa para mim um carboidrato. Daí a gente avança lá. Então vamos à parte bioquímica do negócio. Então a fotossíntese é dividida em duas etapas. Uma etapa é chamada de etapa fotoquímica. A outra etapa é a etapa química. Daí você pensa, bom, química porque tem uma série de reações químicas. Só que uma é chamada de fotoquímica porque para essas reações químicas acontecerem, precisa-se de luz. E aí a gente tem uns apelidinhos. Essa primeira fase, que é a fase fotoquímica, também é chamada de fase clara para te dar essa ideia que, ó, precisa de luz. A fase química é apelidada de fase escura porque ela não precisa da luz. Só que aí você tem que ficar atento porque, assim, ó, a fase clara chama a fase clara porque ela precisa de claridade. A fase escura não chama a fase escura porque ela precisa de escuro. É só um nome dado em oposição. Então a fase clara, de fato, precisa da luz. Porque a clorofila vai agir. A clorofila vai absorver a energia luminosa e tudo que acontece ali é em decorrência desse processo. Agora, a outra etapa não precisa da energia luminosa. Só que ela precisa das coisas que foram produzidas na fase clara. Então, se você for parar para pensar, as coisas só acontecem na presença de luz. A fase clara precisa de luz e produz uns negócios. Daí, a fase escura não precisa diretamente da luz, mas precisa dos negócios que foram produzidos na fase clara. Então, as duas fases só vão acontecer fotossíntese. Só acontece de dia. Então, se você for pensar, uma planta respira. Respiração serve para produzir ATP, gerar energia, não é? Então, todas as células precisam de energia. Então, todas as plantas respiram, as células respiram. Respira de dia? Respira de noite? Também. Então, as células das plantas respiram o tempo todo, igual as células dos animais. Só que as células das plantas fazem fotossíntese? Fazem. Quando? De dia? Sim. À noite? Não. Só de dia. Porque a primeira etapa da fotossíntese precisa de luz. Então, a fotossíntese só acontece quando tem luz. Além disso, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que, assim, todas as células do vegetal precisam de energia. Daí, todas as células do vegetal fazem respiração. Só que não são todas as células do vegetal que fazem fotossíntese. Por exemplo, célula da raiz está embaixo da terra. Célula da raiz não recebe luz. Célula da raiz não faz fotossíntese. Geralmente, o órgão da planta responsável pela fotossíntese são as folhas. Então, voltando aqui. Então, a gente tem aqui a fase fotoquímica, fase clara, e a fase química, fase escura. Daí, aqui nessa fase clara, vão acontecer duas coisas. Então, a primeira. A molécula de água é quebrada. Esse processo de quebra da molécula de água vai gerar dois resíduos. Então, você pensa aqui comigo. Água H2O. Se você quebra a água, você vai ter H e vai ter O. O O é um resíduo. Ele vai ser liberado. A célula não está interessada nesse oxigênio. Ela está interessada nos hidrogênios. Daí, os hidrogênios são capturados por um aceptor intermediário de hidrogênios. Se você se lembra lá de fermentação, respiração, você lembra que existem dois aceptores intermediários. O NAD+, e o FAD+. Quando você olha aqui para a fotossíntese, você vê que não é nenhum desses dois. Tem uma terceira molécula, tem uma outra coisa que atua como aceptor intermediário. E agora é o NADP. Então, o NADP+, pega os hidrogênios da molécula de água e vira NADPH. Eu quero que você pense uma coisinha aqui comigo. Quando você compara o gás carbônico com a glicose... Aqui não está a equação, mas a glicose é C6H12O6. Vou desenhar aqui para você, porque eu adoro desenhar aqui. É muito divertido. C6H12. Ai, meu Deus. Quando você compara a glicose com o gás carbônico, você percebe que o único átomo que está presente na glicose e não está presente no gás carbônico é o hidrogênio, está vendo? Então, qual que é a ideia da fotossíntese, trocando em miúdos? É pegar a molécula de gás carbônico e transformá-la numa molécula de glicose. Para o gás carbônico virar a glicose, o que falta? Hidrogênio. Então, qual que é a ideia mirabolante? Cata o hidrogênio de uma outra molécula e xuxa, soca esse hidrogênio lá no gás carbônico, enfia ele lá. Então, pega o gás carbônico, joga hidrogênio nele para que ele vire uma molécula de glicose. E aí, então, a água nada mais é do que o doador de hidrogênios. Olha que coisa maravilhosa. Então, a molécula de água é quebrada e os hidrogênios vão ser enfiados aqui na molécula de gás carbônico para que isso vire uma glicose. E o oxigênio é um lixo metabólico, é um resíduo, e ele vai ser eliminado aqui. Esse primeiro processo a gente chama de fotólise da água. E não é difícil você lembrar, porque lise é quebra. Então, quebra de quem? Da água, na presença de luz, porque acontece na etapa clara. Então, está tranquilão, está vendo? Só que assim, aí esse hidrogênio vai ser utilizado aqui na fase escura, porque é aqui que o gás carbônico vai receber os hidrogênios. Só que para esse processo aqui acontecer, o cloroplasto precisa de energia. Quem fornece energia é o ATP. Só que a fotossíntese é autossuficiente na geração de ATP. Então, a própria etapa clara produz ATP, que vai ser usado na etapa escura. Então, a gente tem esse processo aqui de formação de ATP na presença de luz. E aí, o nome aqui também não é muito difícil. É fotofosforilação. Então, lembra que o termo fosforilar quer dizer acrescentar fosfato. Então, se você já estudou fermentação e respiração lá atrás, você viu que o ADP tem dois fosfatos. O ATP tem três fosfatos. Então, para fazer ATP, o ADP recebe um fosfato. Então, isso é fosforilação. Fosforilação quer dizer formar ATP. Então, o ADP recebe fosfato e ele fica com três fosfatos. Então, isso é fosforilar, fosforilação. Como isso acontece na etapa clara, foto, fosforilação. Então, são os dois eventos da etapa clara. Fotólis da água, está aqui. Quebrou a água, liberou o oxigênio. E o NADP pegou os hidrogênios, virou NADPH2. E a segunda coisa é a fotofosforilação, a produção de ATP também na presença de luz. E aí, a segunda fase, que é a fase química, nada mais é do que esse gás carbônico recebendo os hidrogênios que foram trazidos aqui pelo aceptor intermediário. E aqui, a gente vai ter a redução desse gás carbônico. Ele recebe os hidrogênios e ele vai ser transformado em uma glicose. E aqui, repara que quando o NADPH2 doa os hidrogênios e os elétrons para cá, ele volta a ser um NADP+. Então, ele volta a pegar hidrogênios aqui. Então, a gente tem aqui uma ciclagem, né? O NADP+, pega os hidrogênios, traz para cá. Volta a ser NADP+, vem para cá pegar mais hidrogênio. E a mesma coisa aqui, o ATP. Quando ele fornece energia, ele é quebrado e aí ele vira um ADP, que vai voltar aqui para novamente. A energia luminosa vai ser utilizada outra vez e aí você junta o fosfato aqui no ADP para formar o ATP. Quando chega aqui, quebra o ATP e tal. Então, a gente fala que, na verdade, aqui ocorre uma transformação de energia. Porque a energia luminosa vai ser utilizada para produzir glicose, que é uma molécula cheia de energia química. Então, houve uma transformação de energia luminosa em energia química. Daí aqui, detalhei para vocês. Essa etapa fotoquímica depende da luz. Ela vai converter a energia luminosa. E ela acontece lá nos tilacoides e nas lamelas dos cloroplastos. Então, se você lembrar, essa é a membrana externa do cloroplasto. Essa é a membrana interna do cloroplasto. E a membrana interna do cloroplasto é toda dobradinha. Essas dobrinhas são as lamelas. E aqui nas lamelas... Nossa, desenho péssimo, né? A gente tem os tilacoides. Então, aqui, ó. Essas dobrinhas, aqui, ó. São as lamelas. Em cima dessas lamelas, você tem vários tilacoides. O conjunto de tilacoides é chamado de grana. Talvez você se lembre disso. Então, assim, toda essa etapa clara acontece nos tilacoides e nas lamelas. Porque é lá que ficam as clorofilas. Então, é ali naquela região. E aqui, então, eu resumi pra vocês, né? Tem a fotofosforilação, que é a formação de ATP. E a fotólise da água, que nada mais é do que um jeito de conseguir os hidrogênios pra colocá-los lá no gás carbônico. Essa fotólise da água também é conhecida como reação de rio, em homenagem ao cientista que percebeu e descreveu esse processo aí, muito tempo atrás. E aqui a segunda parte, ó. Então, a etapa química, a etapa escura, vai acontecer lá no estroma do cloroplasto. Deixa eu voltar aqui no meu desenho. Esse recheião do cloroplasto aqui, ó, a parte interna dele é o estroma. Então, a fase escura acontece aqui no estroma. Então, foi isso que eu escrevi aqui pra você. E essas reações que vão permitir ao gás carbônico receber o hidrogênio pra virá-la, de fato, a glicose, tá vendo aqui, ó, carboidrato, carboidrato, como eu comentei com vocês. Isso aqui acontece num conjunto de reações, reações cíclicas, e elas são chamadas de... O nome, né, pra esse conjunto de reações é ciclo de Calvin Benson, em homenagem aos pesquisadores, mas você pode também chamar de ciclo das pentoses. É um sinônimo. Então, nada mais é do que o gás carbônico recebendo os hidrogênios pra formar a glicose. Como vocês podem ver aqui, esse processo usa os ATPs e usa os NADPH2, que foram produzidos na fase clara. Então, como a gente comentou, a fase escura não necessita diretamente da luz, só que ela necessita das coisas que foram produzidas lá na fase clara. Então, por isso que as duas fases só vão acontecer quando tem luz. Porque precisa de luz pra acontecer a primeira etapa, e aí precisa da primeira etapa pra acontecer a segunda etapa. Então, eu coloquei essa imagem aqui. Se você quiser dar uma pausa, faz uma pausinha no vídeo, mas é uma imagem bastante conhecida. Em todos os livros tem isso daqui. Então, sem pirar o cabeção, tá? Você vê aqui que o gás carbônico, através de uma série de reações químicas, acaba formando aqui a glicose. só que aqui ele te mostra que, na verdade, o carboidrato que é formado, ele tem três carbonos. Só que assim, se você forma dois carboidratos com três carbonos, é só você juntar, que aí você vai ter o carboidrato com seis carbonos, que é a glicose. Então, por isso que ele mostrou aqui, duas moléculas com três carbonos cada uma, porque aí depois você junta as duas pra formar a glicose. E aqui é ciclo, porque as reações acontecem, e aqui no final do processo, você acaba regenerando a molécula que inicia o ciclo, quando ela se junta com o gás carbônico. E aqui você vê que o processo necessita de ATP, que foi produzido na fase clara, e o processo também necessita de hidrogênios, que vieram da molécula de água. Então, aqui o ciclo de Calvin, bem, só meio que resumidinho para você. Aqui essa imagem meio que te mostra tudo. A fase clara ocorreu nos estilocoides. A fase escura aconteceu no estroma. Na presença de luz, a molécula de água foi quebrada, os hidrogênios foram capturados, o oxigênio foi liberado. E aqui também nessa fase, na presença de luz, houve a produção de ATP. E aí, tanto o ATP, quanto o NADPH, vão oferecer recursos para que o ciclo de Calvin aconteça. Então, aqui o NADPH doa os hidrogênios, e o ATP fornece energia. Então, assim, não precisa ver isso daqui com muitos detalhes, não. Tá bom? Daí, uma coisa que eu quero que você pense aqui comigo, que é bastante importante, é que quando você forma a glicose, lá no processo da fotossíntese, você tem duas moléculas, que são os reagentes. Você tem o gás carbônico e tem a água. No gás carbônico, tem oxigênio, né? Gás carbônico, CO2. Na água, também tem oxigênio, H2O. Só que você viu que todo o oxigênio liberado, todo o gás oxigênio liberado no processo de fotossíntese, porque lembra, forma a glicose mais O2. Todo o oxigênio liberado veio da molécula de água, né? O processo que acontece lá na fase clara, que é a fotólise, a quebra da água. Então, a molécula de água é quebrada, e aí você libera o gás oxigênio. Então, todo o oxigênio veio da molécula de água. E aí, se você for olhar para essa equação aqui, você vê que a gente tem meio que um problema. Porque se eu estou afirmando que todo o gás oxigênio liberado vem da molécula de água, e aí você vê aquela equação balanceada que a gente comentou lá, você vê que aqui você tem 12 átomos de oxigênio. Só que aqui na molécula de água, você tem só 6 átomos de oxigênio. Então, você vê que você tem um erro fundamental aqui. E aí a galera, para poder ter certeza disso, fez alguns testes, né? E aí, então, não sei se você se lembra da questão dos isótopos. Você tem oxigênio com 16, com peso molecular 16, e você tem o oxigênio com peso molecular 18. Mas mesmo que você não lembre isso daqui da química, só acompanha aqui comigo o raciocínio. Então, em experimentos feitos em laboratório com controle, eles fornecem para a planta ou para a água, para um ser fotossintetizante qualquer, gás carbônico, onde todo o oxigênio aqui é do tipo 16, e a água, onde todo o oxigênio aqui é do tipo 18. Depois que esse organismo faz a fotossíntese, eles veem que todo o oxigênio liberado é do tipo 18, e que todo o oxigênio da glicose é do tipo 16. Então, você percebe que esse oxigênio veio do oxigênio do gás carbônico, e esse oxigênio veio aqui da água, mostrando aquilo que a gente falou, todo o oxigênio liberado veio da molécula de água. Se fizer o experimento ao contrário, dá a mesma coisa. Aqui forneceu no gás carbônico 18, na água 16. Daí, você olha o liberado, como gás, você vê que ele é do mesmo tipo da água. Então, isso prova para a gente que todo o oxigênio liberado vem da molécula de água. Então, com isso, a gente percebeu que se você tem 12 átomos de oxigênio aqui, você tem que ter 12 átomos aqui na água. Então, de verdade, para formar uma glicose no processo de fotossíntese, você precisa de 12 moléculas de água e não de 6. Então, essa seria uma equação mais real para o processo fotossintético. Para cada glicose formada, são necessárias 6 moléculas de gás carbônico e 12 moléculas de água. E aí, você forma 6 moléculas de oxigênio. E aí, você vê 12 átomos de oxigênio aqui, 12 átomos de oxigênio aqui. Só que se eu acrescentei 6 moléculas aqui para a equação continuar balanceada, eu preciso acrescentar de novo 6 moléculas aqui. Então, a gente sabe que, embora a fotossíntese utilize 12 moléculas de água, lá no final, são produzidas 6 moléculas de água. E aí, então, essa equação é uma equação bem mais completinha. Então, o que mostra para a gente que para cada glicose, você precisou, na verdade, 12 moléculas de água e não de 6. Até mesmo... Deixa eu voltar aqui. Até mesmo, se você for reparar aqui, talvez você já tenha percebido que tinha algo estranho, né? Porque a molécula de água... A molécula de água é H2O. Que bonito. O oxigênio, o gás oxigênio é O2. Então, se você repara aqui, você percebe que para você formar uma molécula de gás oxigênio, você precisa quebrar quantas moléculas de água, minha gente? Duas moléculas de água. Tem que ser o dobro de água. Tipo, duas moléculas de água formando uma molécula de gás oxigênio. Então, aí você percebe que realmente tem um erro naquela equação. Daí, assim, agora a gente vai comentar de alguns detalhes, umas coisas um pouco mais específicas a respeito da fotossíntese. Então, eu vou comentar com você que existe dois tipos de fotofosforilação, a cíclica e a acíclica. E aqui, com relação à fotólise da água, eu vou comentar com você aqui uns detalhezinhos. Então, como a gente falou lá, a cada duas moléculas de água, você forma uma molécula de oxigênio. Então, você vê aqui que é dois para um. E aqui eu separei. Se você tem o oxigênio, você também tem os hidrogênios. Então, você tem os prótons H⁺ e os seus respectivos elétrons. Daí, a gente tem o NADP⁺, que é o aceptor intermediário. Como aqui eu coloquei quatro hidrogênios, eu vou precisar de dois NADP para que eu consiga ter lá a captura adequada de todos os hidrogênios. Porque é como se cada NADP pegasse dois hidrogênios. Não é bem assim, mas é como se. Então, você vê aqui, dois NADP para conseguir pegar os quatro hidrogênios. E aqui eu meio que simplifiquei a história. Então, eu cortei os hidrogênios e os elétrons porque eles apareceram aqui dos dois lados. Então, no final das contas, eu resumi. Falando que para cada duas moléculas de água, eu preciso de dois acceptores intermediários. E aí, eles pegam os hidrogênios, estão aqui, e o oxigênio acaba sendo liberado. Então, aqui, às vezes, você vê em algumas questões, em algumas provas, essa equação que representa a fotólise da água. Então, na verdade, assim, você não precisa decorar nada disso. Você olha para isso e vê. Olha, a molécula de água foi quebrada em hidrogênios e oxigênio. E o NADP foi quem pegou esses hidrogênios. Então, eu acho que não é tão difícil assim, vai. E aqui, o que a gente vai falar agora sobre a questão da fotofosforilação. Então, a primeira coisa, a fase clara depende da ação da clorofila. A clorofila tem uma propriedade que é de se energizar na presença de luz. Então, se você for lembrar lá da química, da física, você tem os prótons, e aí você tem os elétrons em volta. Pode acontecer de uma energia que incidir e os elétrons saltarem de orbital, eles se afastarem do núcleo. E é o que acontece com a molécula de clorofila. Então, se você olhar aqui, ele está representando aqui para a gente um átomo, você tem o núcleo, e aí você tem os elétrons. Quando a luz incide nessa molécula de clorofila, o elétron absorve energia e ele salta, ele pula, ele vai para um orbital mais distante. Só que isso daqui não é muito estável, porque lembra que os elétrons são negativos, aqui você tem os prótons que são positivos, os elétrons acabam sendo atraídos e eles voltam para cá. Quando eles voltam para cá, eles liberam energia. Então, aqui ele está te mostrando, a clorofila absorve a energia luminosa e o elétron salta. Fica excitado. Só que dali, naturalmente, esse elétron é atraído e volta para o núcleo. Aqui tem uma questão que, quando você faz um extrato de clorofila, se você pegar a folha verde, macerar e extrair a clorofila, quando você joga a luz nessa clorofila, você tem esse fenômeno acontecendo. Os elétrons se energizam, saltam de orbital. Só que depois eles naturalmente retornam e quando eles voltam, essa energia da volta é liberada na forma de uma energia fluorescente. Então, dá para enxergar isso quando você tem a clorofila pura, extraída de folha. Agora, quando essa clorofila está dentro da folha da célula, da planta normal, dentro do cloroplasto, isso não emite luz, porque existe uma cadeia que transporta esses elétrons. Então, esse elétron, ele vai saltar, ele vai absorver energia luminosa, só que ele vai ser pego por uma cadeiazinha transportadora de elétrons que vai usar essa energia para fazer alguma outra coisa. Talvez esteja meio confuso, mas eu acho que agora vai melhorar. Então, olha aqui a questão. Molécula de clorofila recebeu a energia luminosa. O elétron absorve essa energia luminosa, se excita e salta. Só que aí, ele vai ser pego por uma cadeia transportadora de elétrons. Se você estudou respiração, é mais ou menos a mesma ideia. Lembra que na respiração você tinha os citocromos e os elétrons iam passando de um para um? Então, mais ou menos a mesma ideia. Os elétrons vão passando aqui de elemento em elemento à medida que eles vão passando. Eles vão perdendo essa energia que foi absorvida e essa energia aqui é usada para fazer ATP. Só que aí depois esse elétron é devolvido para a molécula de clorofila. Então, eu falo que isso é uma fotofosforilação porque formou ATP cíclica. Porque o elétron sai da clorofila, a luz incidiu, o elétron pula. Daí ele é capturado, ele vem por uma cadeia transportadora de elétrons e ele é devolvido para a própria clorofila. E aí, se ela receber a luz, ele salta de novo. A cadeia transportadora pega e vai lá e devolve. Recebe a luz, salta de novo. E aí o negócio vai. Então, fotofosforilação cíclica. Porque a energia do elétron foi usada para fazer ATP. Então, fotofosforilação cíclica. Porque o elétron voltou. Só que tem aqui a fotofosforilação acíclica. A ideia é a seguinte, a luz incide, o elétron da clorofila se excita e salta. Aí ele é pego pela cadeia transportadora de elétrons. À medida que ele vai sendo transportado, essa energia é usada para fazer ATP. Só que o elétron não é devolvido para a clorofila. Ele é entregue para o NADP+. Daí você fala, poxa vida, a clorofila vai ficar sem elétron, tadinha. Não, ela não fica sem elétron. Ela quebra a molécula de água para pegar os elétrons desse hidrogênio. Então, ela quebra a molécula de água e pega os elétrons do H+. Então, ela volta a ter os elétrons que ela tinha. Ela não fica sem elétron. Então, percebe? A luz incidiu, ela perdeu o elétron. Daí o elétron foi parar lá no NADP+. Daí, para não ficar sem elétron, ela quebra a molécula de água e pega os elétrons. Os H+, ficam livres e agora eles vão se juntar com o NADP+. porque o NADP+, pegou os elétrons. Daí, ele ficou negativo. Aí, ele se junta com os H+. E aí, ele faz, forma o NADPH. Então, você vê que, olha que coisa fantástica, que a fotofosforilação acíclica está acoplada ao processo de fotólise da água. Você viu que as duas coisas acontecem juntas. Então, aqui, rapidão. Clorofila recebe energia, o elétron se excita, salta. Aí, ele é capturado pela cadeia transportadora de elétrons. Só que, ao invés dele voltar para a clorofila, se ele voltasse, seria a fotofosforilação cíclica. Só que ele não volta. Ele vai lá para o NADP+. E aí, a clorofila fica sem elétrons. Daí, ela quebra a molécula de água e pega os elétrons do H, da molécula de água, dos hidrogênios da água e recupera os seus elétrons. Os H+, que ficaram soltos aqui, se juntam com o NADP. Então, a gente teve aqui, a quebra da molécula de água e os hidrogênios foram capturados pelo NADP, que é o aceptor. É um resíduo metabólico. Ele é liberado. Molécula de gás oxigênio. Então, é isso. Alguns detalhezinhos. Então, assim, voltando lá. Você precisa saber fotofosforilação cíclica e acíclica? Tipo, depende. Se você está no primeiro ano, não desencana disso daqui. Mas, se de repente você está num cursinho, você está no terceiro ano, não está revendo, às vezes você está fazendo um vestibular de medicina, daí vale a pena você olhar para esse tipo de coisa com um pouquinho mais de detalhes. Por isso que a gente tem essa imagem aqui. Então, lembra lá do cloroplasto? Lembra que ele tem os tilacoides. Os tilacoides são aquelas bolsinhas membranosas. Daí você tem aqui a membraninha do tilacoide. Ai, meu Deus, Naila, que bagunça. Não é tão bagunça, não. Acompanha aqui comigo. Você tem a membrana do tilacoide. Aqui você tem aquela cadeia transportadora de elétrons. E aí, olha aqui a ideia. Energia luminosa incidiu e a clorofila perdeu elétron. Daí, esse elétron vai sendo transportado aqui, vai sendo transportado aqui, vai sendo transportado aqui, vai sendo transportado aqui, e olha para quem ele foi levado, para o NADP+. Então, você está vendo que isso é uma fotofosforilação acíclica. E aí, você percebe que a clorofila não pode ficar sem elétron, daí ela quebra a molécula de água para recuperar os elétrons que foram perdidos. O que acontece com esse AH+. À medida que os elétrons vão passando aqui, olha, pela cadeia transportadora de elétrons, isso fornece energia para bombear os prótons H+, aqui para dentro do tilacoide. Então, aqui para dentro, olha, à medida que os elétrons vão passando, a energia desse elétron é usada para jogar prótons H+, aqui para dentro. Daí, então, você percebeu que a molécula de água foi quebrada, o oxigênio é liberado, porque não tem interesse no oxigênio. E aí, você vê que o NADP+, recebeu os elétrons, daí eles se juntam com o H+, também, para fazer o NADPH. Só que aqui você percebe que tem uma ATP sintetase, igual na cadeia respiratória, lá na respiração. Basicamente, a mesma ideia. Esses prótons H+, vão se acumulando aqui, olha, dentro do tilacoide, dentro do tilacoide. Isso vai criando um gradiente eletroquímico, se aumenta a concentração de H+, aqui, olha. Vai chegar uma hora que esses H+, eles vão ter que voltar. para o estroma do cloroplasto. Quando ele volta para o estroma do cloroplasto, ele passa por dentro dessa ATP sintetase, que vai juntar o fosfato no ADP e formar o ATP. Então, aqui, você olhou para o processo um pouquinho mais detalhado. Então, perceba, a etapa fotoquímica depende da energia luminosa, porque foi a energia luminosa que fez a clorofila perder elétron. E isso aqui aconteceu, em que estrutura? Lá no tilocoide. Então, lembra que a fotossíntese é um processo que visa a produção de matéria orgânica, produção de glicose. E para produzir glicose, ela usa o gás carbônico e água. Então, pessoas, sem pirar o cabeção, vamos lá. Então, lembrando que o cloroplasto está mergulhado no hialoplasma da célula. Aqui, você tem a fase clara acontecendo nos tilocoides e a fase escura acontecendo lá no estroma desse cloroplasto. E ele mostra, inclusive, que as glicoses podem se juntar e formar o polissacarídeo amido, que é o polissacarídeo de reserva do vegetal. Então, aqui ele te mostra, se é fotossíntese, você precisa de água e gás carbônico. E no final do processo, você produz glicose e oxigênio, fase clara do lado de cá, fase escura do lado de cá. Você vê aqui, fotólise da água, quebra da molécula de água, liberando o oxigênio e capturando os hidrogênios. E aqui você também vê o processo de fotofosforilação, onde o ADP mais o P se juntam, formando o ATP. E aí você vê que esse ATP vai ser usado na próxima etapa. Você vê que esses hidrogênios serão usados na próxima etapa. E aí a próxima etapa cata o gás carbônico e joga hidrogênios aqui para o gás carbônico. O ATP liberou energia e voltou a ser ADP para continuar atuando lá na outra fase. Então, olha lá que interessante, todas as células precisam de energia, daí elas respiram ou fermentam. Só que para respirar ou fermentar, você precisa de glicose. Daí, ou o ser produz a própria glicose e aí ele é autótrofo. Ou ele obtém essa glicose de alguém que produziu e aí ele é terótrofo. Aí eu vou comentar com você um pouquinho sobre a quimiosíntese, mas eu quero montar isso daqui bem simples. Então, eu só quero que você entenda que a quimiosíntese, assim como a fotossíntese, tem como objetivo produzir glicose. Para produzir glicose, então vai ser utilizado o gás carbônico e uma fonte de hidrogênio. A ideia é a mesma, pegar os hidrogênios e enfiar no gás carbônico para conseguir a glicose. Só que se o organismo for fotossintetizante, tudo começou com a clorofila recebendo a energia luminosa e aí o elétron da clorofila saltou e aconteceram aqueles detalhes todos. Então, a fonte de energia para a fotossíntese é a energia luminosa. Na quimiosíntese, a fonte de energia é uma outra reação química que aconteceu anteriormente. Então, geralmente, as bactérias quimiosintetizantes, elas fazem uma reação química, essa reação química que ela faz libera para ela energia e essa energia é que vai ser utilizada para fazer aquelas reações de quebra da molécula de água e etc. Então, assim, a gente não precisa detalhar muito e a gente tem várias bactérias que fazem quimiosíntese. Daí, elas são chamadas de sulfobactérias, nitrobactérias, ferrobactérias, está vendo? E esse nome aqui vai dizer qual que é o átomo principal naquela molécula que oxidou para poder liberar energia. Então, elas podem usar enxofre, podem usar nitrogênio e podem usar ferro. então, a ideia é pega esse composto de ferro, de nitrogênio ou enxofre, tanto faz, e através de uma reação química se libera energia para poder produzir a glicose. E aí, são basicamente as mesmas duas etapas. Então, você tem o processo de produção de ATP e você tem o processo de obtenção de hidrogênio. E aí, na segunda etapa, você pega os hidrogênios aqui, coloca nesse gás carbônico para poder produzir a glicose. e o ATP produzido na primeira etapa vai ser utilizado aqui na segunda etapa. Então, pessoas, eu sei que é muita coisa. Espero que você tenha conseguido entender. Qualquer dúvida, pergunta aí. Eu dou uma olhada e na medida do possível eu te respondo, tá bom? Se você for meu aluno é mais fácil, daí você me cutuca na escola e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Bons estudos. Até mais.